Bom pessoal, vou mexer hoje aqui nessa televisão Sharp Uma televisão muito bem conservada Não tem detalhes praticamente Tem só esse pequeno levantamento aqui, o resto ela tá muito boa Parece que saiu da caixa Muito bem conservada Bom, o problema dessa televisão aqui, ela tava em funcionamento Deu um estralo nela e parou de funcionar Aparentemente não tem nenhuma manutenção, não foi relatado nenhuma manutenção Mas eu não vou ligar ela na tomada, porque já Pelo relato já sei que ela não tá funcionando Então vamos abrir ela Vamos fazer uma verificação Na ponte retificadora, algum fusível Vamos dar uma geralzinha nela, vamos detectar se não tem nenhum curto-circuito E pra gente poder saber aqui quais são os próximos passos que a gente vai dar Então vamos lá, vamos abrir a TV Portais ela também tá muito legal O que a gente pode perceber aqui É Que essa televisão aqui é 127 220 automático Então isso aqui Muito provavelmente já é uma fonte chaveada Bem bacana Essa televisão aqui deve ser do final de Da década de 80, né Vamos ver se já dá pra abrir Tá bem limpa por dentro, né Dá uma olhada nos circuitos aqui Essa aqui deve ser Tem um relizinho Será que é do Provavelmente da fonte Ela tá muito bem conservada, né Bem limpa por dentro Olhando assim de primeira Não dá pra Detectar nada É um absurdo queimado assim, né Bom Eu vou terminar de abrir aqui a tampa E fazer os testes de curto-circuito Vamos lá Bom pessoal Detectei aqui o fusível queimado Bem na entrada aqui da alimentação Um fusível de 3.15 amperes Estourou legal, hein Aí eu dei uma testada Nos diodos que tem aqui na placa Tem um Tem a pontezinha também aqui embaixo Tá tudo ok, legal Dei uma verificada aqui no transistor de saída Horizontal Tá bom Eu vou trocar esse capacitor de largura aqui Trocar ele E Bom Qual a causa do Do fusível queimado É estranho Queimar um fusível assim Do nada, né Pode acontecer? Pode Um surto de tensão da Energia elétrica Próprio desgaste do fusível E tal Mas é sempre bom procurar Um Outras causas, né Pois bem Eu tava Fazendo a limpeza aqui da Da placa E dar uma olhada no que eu achei E aonde que eu achei Não sei se nem se vai dar pra filmar direito isso aqui Não sei se vai dar pra ver direito no vídeo Olha o lugarzinho desgraçado Tem um diodo aqui, ó E tem um capacitor aqui do lado Esse capacitor aqui estourou Ele estourou E de uma forma que ele Ele causou um buraco, né Um buraquinho pequeno, né Na carcaça desse capacitor aqui Do lado Eu vou tirar ele aqui da Da placa E vai dar pra gente ver melhor Porque, ó Dá uma olhada no lugar Que isso aqui foi acontecer Eu não sei Da onde que é esse capacitor ainda Parece ser da fonte Mas não tenho certeza Os capacitores que ficam em paralelo Com os diodos estão aqui, né Às vezes eles acontecem de dar Curto mesmo Mas Esse capacitor aqui Eu ainda não sei de onde é Da onde que ele estourou Eu não consegui achar o esquema Dessa televisão aqui, viu Eu tenho que fazer Meio às cegas aqui o trabalho Mas dá pra fazer legal Eu vou tirar esse capacitor, então E pra dar uma ideia melhor De como tá lá dentro Mas é o lugar que foi Não Foi acontecendo Uma desatenção A pessoa nem percebe isso aqui Então Vamos tirar esse capacitor Vamos ver o que aconteceu com ele Ó, pessoal Achei que tinha saído Só um negocinho Na carcaça do capacitor Dá uma olhada Criou um buracão mesmo aqui, ó Tem que trocar esse capacitor Com certeza Derreteu aqui Deve ter Com certeza prejudicado Eternamente Esse capacitor aqui Tem uma caneca aqui por fora Mas isso aqui não dá pra deixar não, hein O negócio aqui foi feio Mas o que estourou mesmo Foi esse capacitorzinho aqui, ó Vou tirar ele também Agora vou ter que dar uma analisada Nesse diodo aqui do lado dele Ver que circuito que ele faz parte E sair testando os componentes Os componentes perto dele Pra ver se foi o capacitor mesmo Que Bichou com o tempo aí Ou se foi algum Consequência de algum Outro componente Bom, pessoal Tá aqui o Garotinho Explosivo Olha só Esse estourou legal, hein Esse aqui estourou bem Parece que saiu alguma coisa aqui de dentro Provavelmente ele que entrou em curto E levou Levou o fusível Não vou conseguir Não vai dar pra medir aqui O que acontece? Esse capacitor ele é Ele era um filtro Parte de filtragem Deixa eu abrir Deixa eu abrir a perninha dele aqui Bom, não vai dar Mas ele tá em curto Tá em curto Ele era a filtragem desse transistor aqui, ó Ele faz parte da filtragem desse transistor Em paralelo com esse cara aqui Então eu vou trocar Eu vou trocar Eu vou trocar esses dois Capacitores E Eu fiz umas verificações extras Não tem nenhum problema, não Aqui até Tá em curto Provavelmente eu tava em curto Antes de explodir, né Ele tava em paralelo com esse cara aqui Vou trocar esse cara Ele não tá em curto, mas É bom trocar Se é bom trocar, não Com certeza vai ter que trocar Bom, tá aí, pessoal Substituiu Esses dois capacitores Substituiu de largura Vamos ver se vai ficar bom Eu não consegui achar de nenhum De 82 Vamos ver se esse aqui vai ficar bom Coloquei o fusível E vamos testar, né Vamos ligar aqui na tomada Já tá ligada a chavinha geral Vamos ver Já liguei na tomada Bom, o ledzinho Tá aceso Deixa eu fazer uma manobra aqui Bom, tá aí, pessoal Ainda não Ela faz uma meia hora que tá ligada, né Tá em testes ainda Mas uma coisa que eu já percebi aqui Que não estava relatado É isso aqui, ó Que funciona Aqui não 4 tá ruim 2 também tá ruim Curioso que aqui O 12 ele vai funcionar É o 1, 2 O 2, 3 e o 4 Os demais estão bons Ó o 8 Vai entender Eu tenho que dar uma checada aqui No Circuito Eu achei o esqueminha Só mostrando aqui O capacitor que deu defeito É esse aqui, ó É um cerâmico Troquei esse aqui também Essa fontezinha aqui Divide em duas partes Esse aqui Tem o fiozinho dela aqui Que vem Provavelmente Regulado por um SCR Eu não analisei isso aqui direito Enfim Agora Deixar isso aqui Não vai ficar legal não, viu Tem que dar uma olhada aqui O que acontece Tem que abrir ela de novo O problema é que aqui no esquema Não veio esse pedaço Do Do circuito, ó Uma unidade de display É o segundo e o terceiro Eles vêm dessa placa aqui Esse aqui O segundo e o terceiro Vêm do conversor Provavelmente conversor analógico digital Não, acho que não é não Esse aqui deve ser só um Um seisinho decodificador Tem esse PA aqui Enfim, vou ter que dar uma checada Nessa placa aqui E na solda Desse display A solda do display Não pode ser, né Tem alguma falha de comunicação Aqui entre o seisinho E o display Não faz sentido Se aqui tá funcionando Aqui tem que funcionar Então é uma comunicação Entre o Cei e o display, né Isso aí Vamos abrir de novo Vamos abrir de novo E vamos dar uma olhada Então pessoal Continuando aqui a explicação É O botãozinho do Do canal aqui Deixa eu pegar um É Cada um desses aqui Cada conjuntinho de quatro É um botãozinho Ele entra uma fonte aqui, ó De 30 volts Esse aqui é o GND Esse aqui De baixo aqui, ó É um bit É um bit de É uma bandeira Que vem pra um Um controladorzinho Alguma coisa assim E aqui em cima É a fonte É a fonte desse bit aqui Quando ele tá aberto Esse bit fica em zero Esse bit aqui embaixo Fica em zero Quando você aperta o botão Ele curte o circuito Esses dois Esses dois contatos E o bitzinho de controle Vai pra Atenção dessa fonte aqui Então ele fica em zero Você aperta o botão Ele dá um bit e volta Aí o processadorzinho Interpreta E ao mesmo tempo Essa fonte aqui É que é 30 volts Quando você aperta o botão Ela curte o circuito aqui Dá zero volt E manda informação do canal Então ele lê simultaneamente Esses dois bits Esses dois bits E aí ele mantém Ele mantém essa Essa tensão em zero volt Dessa fonte aqui De controle Do processador Né Agora esse do canal 5 Essa fonte tá baixa Ela tá com uns 12 volts 10 volts 12 volts Em vez de 30 Por comparação Então Chegando aqui na placa Principal aqui Seria O 5 Seria 2 3 4 5 Esse aqui Seria Vem pra cá Ele tá com 12 volts Então aqui tem dois Dois diodos A única coisa que pode Que me leva a crer Que seja defeito aqui É Ou esses dois Diodos aqui Tão com problema Um deles tá com problema Ou é problema Aqui no processador Zinha Não tem outra maneira Tem o Tem esse segundo Barramento aqui Bom eu fiz a substituição Dos Dos diodinhos Nessa placa Que eu desuspeitei Mas não era nenhum Deles Aí que eu continuei Aqui analisando O circuito É Vi que Paralelamente A ele tem Esses outros circuitos Aqui Dessa outra placa Aqui Aí Então Fui procurando Aqui os diodinhos Testando o diodinho E aqui do canal 5 Que é o Justamente Que tá com O problema De tensão Baixa Esse diodinho Aqui tá Medindo Nos dois sentidos Esse primeiro diodinho Aqui do canal 5 2 3 4 5 Ele mede Nos dois sentidos Bom É A princípio Eu poderia ter uma resistência Para ele Poderia né Então o que que eu fiz Pra não Sair Já substituindo Esse aqui Também Eu fiz Eu medi Nesses outros Canais aqui Que o circuito É Bem parecido E nenhum deles Mede resistência Paralela Então Há fortes Muito fortes Indícios Que esse diodo Aqui esteja Ruim Ele tá conduzindo Nos dois sentidos Tá com fuga Mas Pra dificultar Um pouco Veja como Pra substituir Ele Vou ter que tirar Isso aqui Vamos ter que tirar Essa Essa Matriz Aqui né De sintonia Pra ter acesso A esse diodo Aqui É cara Se não for Esse diodo Aqui né A única Explicação É o Processadorzinho Dele Ali Controlador né Mas Que eu acho Muito difícil Porque realmente Não tem nada Mais que pode Dar esse problema Aqui Vamos ver Vamos tirar Essa aqui Vamos substituir Esse diodo Aqui Acho que vale a pena Né Vamos lá Bom Tá aí ó Substituído Vamos mudar De canal Aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Seis Diodinho Lazarente Só que agora Eu não vou ter como Dissoldar isso aqui Não Não vai dar Porque as trilhas São muito perto Muito perto Uma da outra E Com o meu Sugador Isso aqui Não vai dar Pra fazer não Eu cortei O pezinho Do Diodinho Empurrei ele Pra frente Pra dentro Vou ter que Colocar um Aqui Por cima Não é O serviço Mais bonito Do mundo Mas é Melhor Do que Eu tentar Dissoldar Esse aqui E Estragar Esses Daqui Dá beleza Tá vendo Eu já tinha Dissoldado Mas esses Daqui É muito Pertinho Não vou Conseguir Mas assim Aqui Aqui Já tá O diodo Instalado Ali Ó Plaquinha Infelizmente Vai ter que Ficar assim Mesmo Eu não vou Ter como Tirar Essa Parte Sintonizadora Aí Infelizmente É o que Tive que Optar Pelo que É Pelo que Seria mais Interessante No caso Ocorreria O risco De estragar Aquela peça Que talvez Seja Única Ou Deixar O diodinho Lá dentro Mesmo Empurrar Ele pra Dentro E se Ele der Um Curto O pezinho Dele é Curto Caso Ele Dê Um Curto Aqui Novamente O máximo Que vai Acontecer Vai ser O Numerozinho Lá na Frente Apagar Mas não Vai acontecer Isso não Porque eu Cortei Ele bem Curto E Isolei Ele lá dentro Ficou Legal Ficou bacana A melhor opção Que tinha Aqui no momento Era essa Daí Aquilo ali Pra tirar Talvez Teria que ter Um Um Sugador Com a ponta Mais mole Ou então Talvez Até com aquele Ar quente Aquela Maquininha de ar quente Mesmo assim Eu não tenho certeza Como que daria Porque é bem extensa Aquela peça Ali Enfim Tá aí Tá funcionando Tá legal Eu vou terminar De fechar A tampa Dela Legal Isso aqui Dois Três Agora Tá funcionando Direitinho O numerozinho Não tava me incomodando Aquele numerozinho Ruim Entregar Na televisão Aquele numero Ruim Tava me incomodando Bastante Tá bacana Legal Agora vou Fechar ela Aqui por trás Aqui Colocar a tampa Dela E deixar ela Ligada aí Uns tempos Pra ver se não Vai dar Nenhum problema E pronto Vamos fechar Ela Então Tá aí A televisão Já tá aí Bastante tempo funcionando Cerca de 30 bilhões A construtora Fez parte Ainda Do consórcio Da usina Nuclear A imagem Dela Bem Bem Definida Bem legal Tá com os meus Funcionando Novamente Dez Três Quatro Sete Oito Dez Treze Ela tem Controle automático De frequência Tá escuro Não vai dar pra ver direito Botãozinho verde Sem acionar ele Fica ruim Pra você conseguir Sintonizar a televisão Tá o brilho Cor Contraste Mas veio o segundo tempo E um homem a menos Não parecia fazer diferença Legal a televisão Viu Bem conservada Tom aqui Aí ficou Seria o Mais frio Mais quente Aí ficou bacana A televisão Bem legal Tá prontinha Pra voltar Pra casa Espero que vocês tenham gostado Viu Pessoal do vídeo Deixa seus comentários E até a próxima televisão